Quanto mais o tempo passa, mais a coisa fica feia Sem trabalhar ninguém pode manter sua mesa cheia Ficar preso em casa é ruim, imagine na cadeia Enquanto ninguém passeia e nem trabalhando vem Quem tinha muito tem pouco, quem tinha pouco não tem Só Deus pra fazer por nós e se ninguém faz por ninguém Eu quero sair também e pegar firme no serviço É fazer de novo agenda e cumprir todo o compromisso Mas só Deus está sabendo quando é que eu vou fazer isso Quem só pensava em serviço viu que deu tudo ao contrário As empresas demitiram sem poder pagar salário E se para os patrões tá ruim, avali pra operário Sem ganhar nenhum salário é triste a realidade Eu não vi mais meus amigos, eu não fui mais na cidade Estou sentindo na pele quanto custa a liberdade Minha prisão não tem grade, mas eu estou no meu canto Querendo sair eu posso, mas não interesso tanto Pra meu próprio bem não quero me libertar por enquanto Vejo derramando pranto gente no país inteiro Pastores que dão as contas pra receberem dinheiro Se sabem curar porque não cuidam do brasileiro O poder do feiticeiro e a cura do rezador Agora seria a vez desse povo ter valor Quem quer ser mais do que Deus não passa de pecador O mundo tá um terror, o mal tá fazendo efeito O pobre tá assustado, mas todo mundo é suspeito Que o corona também mata o rico do mesmo jeito Como eu do mesmo jeito o povo quer trabalhar Quem nunca mais ganhou nada, nunca parou de gastar E de onde tira e não bota e não demora pra acabar Dá pra gente acreditar que é muito forte esse mal Tá faltando equipamento nos leitos do hospital O meu Deus será se o mundo está chegando ao final Deus queira que esse mal se acabe lá na frente Quando volta a ter saúde o mundo que está doente A economia se recupera novamente A economia se recupera novamente A economia se recupera novamente A economia se recupera novamente